Música Eu pretendo montar tranquilo, igual eu sempre monto. Tô montando em um rodeio aberto também pra fora e tô montando bem, tô treinando bastante. E tô tranquilo, dependendo do resultado, sempre tranquilidade. O negócio é só parar nos bois, cabeça não é nem ganhar também, né? É só parar nos bois, montar bem e ficar com saúde já tá bom demais. Falar que a gente gosta assim, a gente não gosta. A pressão acho que não, já passou, acho que o tempo da pressão no começo tive bastante. Não tava de ver os meninos parando e eu falava, rapaz, isso eu tenho que parar também. Aí agora já passou, muito tranquilo, e só esperar pra ver o que Deus abençoe. É um touro dos meninos da cidade aqui, eu não conheço, mas o menino falou que é um touro bom. E vamos ver o que vai dar aí. Abriu a porta, mandou o Eduardo, lançou no molequinho do Guilherme Ávila. Firmou no touro pra parar, puxando ele, dobrado, acertou agora é você. Mais uma noite, graças a Deus, parou no bois, só esperava parar mesmo e agora vamos ver amanhã, né? Como é que vai ser, sortear um touro bom, esperar ver o que vai dar. Ah, o sorteio ajuda bastante do touro que vai montar, mas eu tô bem confiante, dependendo do touro que vai vir, eu vou montar tranquilo. E só esperar o resultado, tô bastante confiante e despertei, é ansioso assim, já não fica não. No começo, igual eu falei lá atrás, ficava, mas agora já passou o receio. É só parar nos bois mesmo, montar nos bois. Claro, primeiro dia, acho que é o começo de tudo, né? É, parar no primeiro dia, no outro dia você já vai bem mais tranquilo. É, claro que não acabou ainda, tá apenas começando, mas é confiança e luta. Vai mandar brinde, é penhasco do Fernando Alves, é ligeiro, barulho! Pega, tira, me posiciona! Os tropeiros que mais investem em genética dentro do rodeio brasileiro na atualidade. Toro Penhasco, torno da companhia do Fernando Alves, olha no replay. No sistema de imagens, a violência, como que o touro entra rodando na canhota, na ponta da mão. Abriu, o TT lançou, o Eduardo Gozento, firmou na traga, no velho do touro, do escatolim, na mão! Abriu, o touro do touro, o touro foi para o NTT, pula fora, fora, pula, fora! Paulo Eduardo, receita o competente TT de Colorado. O campeão de Cândido Mota, competidor que é bom no touro, pegou uma... Olha a aspa do Marruba, hein? Toro da companhia do Oste, escatolim, escatolim tem mais de 300 boi desse tipo lá, ô câmara. Gosta! O homem é forte, valeu, Catola! E aí, o TT vai ser avaliado, e eu aguardo a avaliação de Márcio Suzuki, e a avaliação do professor Rafael Silva Moura. Com o Rogério Marrento, alô Rodrigo Fininho, alô Pedro, depósito... Ele pronto, pronto, autorizou, Marcos Paulo lançou, Noel, rei! Toro da Califórnia, na contramão, rodou o touro, puxou ele, voltou de novo, forçou, vai parar! Vai parar! Vai parar, meu boi, pelo fora! Fora! Menor peão do Brasil, mas é duro demais do touro, boa amendoim. Grande passada, grande apresentação, mesmo na contramão, sabe montar em touros, é experiente, é bom no touro, e faz uma amostra na pista de Luziano, e eu tô aguardando a nota. Com ultra gás, agropecuado e a terra nova, depósito João do Gás, eugêniojose.com.br, registrando a nota, Rogério. 87,25 pontos. Ele senta a pé de porteira, no Ligeiro Canário, touro Canário, do Fernando Alves, pegando o compasso, é duro menino. O Rogério avisou, ele vai parar e vem parar da monstra, pode pular aí. Dudu Ramírez. Dudu, você sabe que eu fico impressionado? É que quando sai uma apresentação como essa, a reação da galera da arquibancada e nos camarotes, né? Porque sabe que um garoto ainda, o menino prodígio que vem e faz uma excelente apresentação como essa, nessa arena mágica de Luziânia, nessa arena onde já passaram grandes nomes do nosso rodeio brasileiro, sem dúvida alguma, e o pequenino Murilo faz a melhor montaria da noite até agora, ele vai assumir a ponta boa, Murilo. 87,75 pontos. Luiziana, segura a segunda. A porta na mão do Lanzo, jogou pra fora, o boi andou na mão, voltou, levou você agora, tá no braço, tá pra você. Puxando o tomo a mão dele, vai tudo embora. Em cima da... Um touro inteligente, esse touro Hollywood. O Sandro já tinha uma parada nesse touro, e hoje ele veio com confiança, mas hoje o touro veio pra derrotar o nosso campeão. Mas a competência do Sandro, a maneira como ele tem um bom jogo de corpo, a maneira como ele muda com o peito pra cima, com o peito pra frente, como a gente diz no rodeio lá, mandando o braço pra cima, melhor dizendo, Buscando estar bem posicionado em cima do touro, e ele cai em cima da pinta, em cima dos oito segundos, ele consegue o tempo regulamentar e vai em cima. E agora sim eu posso dizer, de um conjunto perfeito na pista de Lusiana. Primeiro, um excelente touro do Fernando Alves, mas que passada do menino Arthur Antoniali. Na contramão, olha no sistema de imagens, como é que ele busca o touro a todo momento. O touro joga pra fora, ele joga pra dentro. Joga pra fora, olha o cabelo dele lá. Joga pra dentro. E aí no finalzinho, trabalho perfeito do Tião Miura, né? Quando ele pula do touro, tirando a tensão do touro, deixando o calvão ir lá pro brete livre. Só tenho a agradecer a Deus, que me abençoou ter conseguido fazer a maior nota. E tô muito grato a Deus por ter abençoado de ter conseguido parar no meu touro. Eu monto desde os 5 anos. Eu tô com... vou fazer 19 agora, quarta-feira. Não conhecia, primeira vez que eu vi esse bolo rodeio. Aí antes de montar ali, o rapaz me mostrou um vídeo. Aí eu vi o vídeo, estudei. Graças a Deus deu certo, mas não conhecia não. Ah, ele... teve a hora dele querer puxar um pouquinho dentro da roda, defastar um pouquinho pra trás. Mas aí Deus abençoou, consegui parar nele.